Não sei o que fazer Dia de finados talvez Não é sexta-feira santa Nem um outro feriado E antes que eu esqueça onde estou Antes que eu esqueça onde estou Com a cabeça Tudo está fechado Tudo está fechado Domingo é sempre assim E quem não está acostumado É dia de descanso Nem precisava tanto É dia de descanso Programa sempre os santos E antes que eu confunda O domingo Antes que eu confunda O domingo com a segunda Domingo eu quero ver O domingo passar O domingo eu quero ver O domingo acabar O domingo eu quero ver O domingo passar O domingo eu quero ver O domingo acabar Tudo está fechado Tudo está fechado Domingo é sempre assim Tá acostumado É dia de descanso Nem precisava tanto É dia de descanso Programa-se no Santos Que antes que eu confunda O domingo Antes que eu confunda O domingo com a segunda Domingo eu quero ver Domingo passar Domingo eu quero ver Domingo acabar Domingo eu quero ver Domingo passar Domingo eu quero ver Quero ouvir o pessoal cantar Domingo eu quero Segura pra mim Vai Vai mais um pra mim Pra eu arrebentar na gai Vai mais uma pra mim Quero mais Mais Domingo eu quero Domingo eu quero Domingo eu quero ver Domingo eu quero ver Domingo eu quero ver